De um processo de educação, a análise de conjuntura para nós, enquanto trabalhadores de educação, tem que partir lá de 2011, quando vence o nosso plano nacional de educação. E aí nós temos toda uma ala conservadora do Congresso Nacional, que senta em cima do projeto, que o MEC também senta em cima de um projeto, e nós passamos de 2011 até 2014 sem um plano nacional de educação que pudesse nortear, sobretudo, o trabalho docente, e acima de tudo, aqui, porque nós temos a maior preocupação enquanto trabalhador, que é a carreira do trabalhador docente do Brasil. E ele quer me ater, inicialmente, à ideia da análise de conjuntura, falando dessa situação. E é importante lembrar que não só o movimento estudativo, não só os técnicos administrativos, mas o Brasil, em nível de trabalhadores, em nível de representação, vive, em fato, uma crise de representação. Seja ela política, seja ela do movimento estudantil, seja ela do movimento sindical. Nós temos uma crise de representação existente no país. Isso é fato. E aí nós temos, na Revoque disso, um partido que assume o governo, nos últimos 12 anos, que vem de uma luta de representação dos trabalhadores, que tem o apoio da maior central, única de trabalhadores da América Latina, e, nesse momento, não sabe se comportar quando chega ao poder. E aí é importante a gente deixar claro isso. Não soube fazer as pautas, ou, pelo menos, negociar as suas pautas, enquanto representação do trabalhador. E aí eu quero chamar a atenção para a elaboração do Plano Nacional de Educação, que, assim, a INTE tentou, exaustivamente, fazer um diálogo com o governo, nesse caso, da presidente Dilma, que sequer venceu os quatro anos de mandato, sentou uma vez sequer com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, para ouvir qual seria a visão da Confederação em relação à carreira, ao trabalho decente, para constar no Plano Nacional de Educação. Então, não dá para nós fazermos uma análise de conjuntura sem a gente não trazer esse revoque dessa discussão sobre como esse Plano Nacional de Educação foi elaborado e, o que é pior, como esse Plano Nacional tem norteado os planos estaduais e os planos municipais de educação. Porque aqui nós estamos, se nós fizermos uma análise bem próxima à Rede Municipal de Educação de Trapatinópolis, se nós fizermos um comparativo, nós estamos no céu. E olha aqui que todas as desgraças que a gente vem passando, vocês, enquanto professores da Universidade, e nós, enquanto professores do Estado, se nós compararmos a realidade dos professores da Rede Municipal, eles estão no inferno e nós estamos no céu. E fazendo essa avaliação, é importante nós lembrarmos que essa composição desse documento máximo, que é ele quem norteia, e se ele não foi pensado por nós, trabalhadores? Ele não foi defendido por nós, trabalhadores, porque o Congresso lá não tem representação de trabalhadores. Isso é fato. E quando tem lá, são vozes? Ou nem são vozes? Isso é a grande verdade. O Congresso está lá, todo com viés da direita, todo com representação dos patrões, com o agronegócio, com a bíblia, com a bala, mas nós não temos a representação dos trabalhadores, muito menos a representação dos profissionais da educação. E os que têm lá, objetivamente se endireitam ao projeto da direita. Isso é fato. E acabam votando os PLs da vida, sobretudo da terceirização. Então, analisar a conjuntura é importante que a gente, que infelizmente falar de política para os professores, parece que é um massacre psicológico. Porque, infelizmente, nós professores não gostamos de discutir e nos envolver na questão política. E por isso, pagamos um preço alto. Pagamos um preço alto. E, consideravelmente, somos permanentemente analfabetos políticos. Porque não discutimos como é que eu politizo o meu aluno se eu não gosto de discutir política. Como é que eu politizo o grego estudantil da escola se eu não gosto de discutir política? Mas todo o processo que nos envolve é político. Todo o processo que norteia a nossa carreira é político. Todo o processo que define o custo aluno que garante o salário base do FUNDEB é político. E o Congresso é acionado que atende prefeitos e deputados e governadores estão lá tentando mudar o elemento que muda o recurso que abastece o salário social da educação. E nós não estamos preocupados com isso. E nós sequer sabemos do que isso se trata. E eu tenho tido essa preocupação enquanto representação sindical que as nossas paralisações precisam ser formações políticas. Não adianta parar tem buscado incessantemente a parceria com a universidade. Agora, com mais atenção, sendo atendido aí o professor Mário, o professor Marco Aurélio que tem dado uma abertura muito grande para esse trabalho, o professor João Batista, que tem o professor Bilatan também que tem feito esse trabalho e outros mundos que já estão... mas ainda muito tímido. E é importante porque os alunos daqui serão os professores da rede estadual. Os alunos que saíram daqui são hoje os professores da rede estadual. Mas a gente tem pouco contato. E essa separação, ela é prejuízo. Ela é prejuízo. E aí, fazendo essa análise de conjuntura, o Estado do Tocantins começou a ensaiar uma elaboração coletiva do plano estadual de educação. Ainda bem que caíram no vacilo de abrir para a categoria e discutir o plano. Porque nós estávamos estudando. Estudando o plano nacional para saber como interferir no plano estadual. Caíram no cavalo quando abriram a possibilidade para que a categoria discutisse porque nós fomos para dentro. Fomos para cima do plano. E dissemos, vai ter que contemplar aquilo que a gente entende que é a proposta que atenda os trabalhadores em educação. E aí fiquei triste porque na audiência pública estadual, aqui, na fase regional, não apareceram os representantes dos docentes da universidade. Fico triste porque nós continuamos discutindo em ilhas. Porque ninguém melhor para discutir o ensino superior do que quem vive o ensino superior. Enquanto nós estávamos afiados no ensino básico e na carreira para o ensino básico, talvez o projeto que o Estado aprova para o ensino superior não seja aquele que contemple ou que atenda o mínimo dos interesses dos docentes a nível superior. Mas nós fizemos o nosso papel enquanto representação sindical, enquanto trabalhadores da educação. Fomos para dentro do plano, estudamos, usamos os mecanismos que a Confederação diz ser importante. E aí eu quero citar duas situações extremamente importantes para o plano nacional e para os planos estaduais e municipais. A forma como a parte conservadora do Congresso e das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores tem atuado acerca do tema diversidade sexual, religiosa e de gênero. A Assembleia Legislativa do Estado quando na última data da audiência pública para a elaboração do plano pediu exclusivamente ao governador que ele suprimisse duas estratégias do plano porque tratavam da palavra de fomentar elementos para o debate adversidade sexual, étnico, racial e religiosa. A bancada evangélica da Assembleia Legislativa foi para cima do governador e pior, mandando aparecer para todas as Câmaras de Vereadores e a própria Igreja Católica aqui, Diocese de Calcantinópolis emitiu um ofício para as Câmaras e para as Assembleias para que os deputados vetassem. Olhem que momento nós estamos passando de que retirar de um plano de educação um instrumento para fazer um debate sobre a diversidade e a parte conservadora está lá tomando todo o espaço. A parte conservadora religiosa está lá tomando espaço. Inclusive, passando por cima da ideia do Estado laico. E nós, professores, sequer nos atentamos a essas discussões. Nós, eu digo, a grande maioria. Mas é importante fazer essa reflexão aqui para que eu possa me atentar à reflexão a nível de análise e conjuntura. Eu não podia deixar de falar nesse processo porque eu digo que eu senti muita falta. Nós ficamos sozinhos em muitos momentos para discutir o plano. Muito embora a gente tenha tentado diálogos com alguns, mas diante das várias circunstâncias, acho que é importante a gente manter essa proximidade. Nada mais importante está sendo essa greve conjunta. Cada um com a sua pauta, cada um com a sua necessidade, que no frigido os autos são as mesmas coisas, mas em esferas de pagamento diferente. Mas é importante que a gente afine esse discurso, que os nossos atos sejam conjuntos, porque nós vivemos uma continuidade. Nós vamos estar sempre juntos. A própria escola que nós estamos é o campo de estágio que a universidade forma. Então é preciso que nós estejamos dialogando permanentemente. E aí, voltando à realidade estadual, aqui para me ater mesmo à conjuntura estadual a nível para os trabalhadores de educação, eu volto à greve de 2014. muitos dizem que a greve frustrada nada se alcançou. Eu considero que não. Considero que se alcançou no Estado aquilo que não se tinha em décadas, que era a esperança de lutar que a categoria não tinha mais. E nós, as gatas, nos anos passados, da forma como a categoria foi para a rua fazer uma greve de 23 dias úteis sem sequer pensar na reposição, mas garantindo na íntegra essa reposição de aula, que acho que é o grande problema para a greve na educação, que é a reposição. Mas nós fizemos. Baseado em quê? Baseado naquilo que é o croquis da situação para a educação. É um plano de carreira decente, é a valorização salarial, é o mínimo de gestão democrática que, infelizmente, nós não temos nas redes estaduais. Pior quando eu me refiro às redes municipais. A universidade já tem um instrumento diferente de gestão. Ela já pode, dentro dos seus mecanismos, fazer as suas escolhas dos seus diretores de campos, da reitoria, muito embora isso seja também uma disputa política. Mas é um elemento em que eu posso opinar e que eu posso dizer que talvez não tenha um representante na direção, mas eu pude fazer campanha para alguém contrário. Coisa que nós não temos o direito hoje na redicatória. Os deputados decidem lá no gabinete, usam isso como poder de barganha e vão para cima do governador dizendo eu quero o fulano, a Maria, o João e o Citrano na direção da escola. Sem sequer levar em consideração competência, o trabalho, a aceitação, sem sequer considerar a vida pregressa de muitos enquanto profissionais. Né? E aí, esse é um exemplo de entrava e a nível de análise de conjuntura na rede estadual. Muito embora, timidamente, o plano nacional contemplou a gestão democrática, mas quase que escondido no meio do texto. Quem lê a meta 17 tem que ser um bom entendedor do debate da educação para entender que a meta 17 trata de um dos elementos, a escolha democrática para os gestores de escola. de forma muito, muito tímida, muito escondida. E o que é pior, nós já temos aqui nessa cidade, com o voto de muitos dos professores, um deputado que sobe à tribuna, que sobe à tribuna da Assembleia e diz que nós estamos ferindo a Constituição quando compramos eleger os diretores das nossas escolas. Daqui não preciso guardar segredo que me refiro a deputado José Manifácio, que se intitula um dia na tribuna ditador coronel e o outro dia se diz idoso, diabético, safenado, ninguém sabe a crise de identidade e ele vive lá. Mas, quando trata de espaço de poder, ele sabe muito bem como se posicionar e como pressionar o executivo. E a revoca disso parte dos nossos professores estamos lá votando nele. Porque amanhã eu posso pensar em ser o novo diretor de escola. E aí eu volto a fazer uma análise importante da eleição do ano passado em que nós tínhamos um grupo ditador que volta ao poder que era ativo como ditador que a estratégia sempre foi o ditador Siqueira Campos mais o filho Siqueirinha fizeram toda a sua história enquanto político voltaram quatro anos e conseguiram destruir ainda bem. Graças a Deus apagaram com as próprias mãos um pouco do mártir dos Siqueira Campos aí por conta da grande quantidade de erros enquanto gestou nos últimos quatro anos. E aí eu quero me referir a especificamente o rombo de um bilhão e duzentos milhões que o Siqueira juntou o filho praticado ao Instituto de Previdência do Estado do Atlântico um bilhão e duzentos milhões esse recurso dava uma folga se mantivesse essas arrecadações às apresentadorias até mais ou menos dois mil e oitenta até mais ou menos dois mil e oitenta essa perspectiva caiu agora pra quando? dois mil e dezoito pouca coisa pra se fazer em quatro anos graças a Deus só foram quatro anos ele renuncia pra dar a perspectiva do filho sair do candidato vendo o embate político e as alianças se afastando desse nome ele pega e peste o Sandoval e coloca na figura lá como novo governador e que vinha se aparecendo como novo e que aqui eu sempre dizia vai fazer a estratégia do bom mocinho negociar o que der pra negociar amarrar o que der pra amarrar se colar será governador mais quatro anos na contramão disso aparece Marcelo Miranda caçado quinhentos processos via a última administração mas por força da circunstância jurídica tem a abertura pra ser de novo candidato e tem o apoio da massa pra ser novamente governador né e aí eu quero fazer uma importância que aí quando um colega fala que de repente o movimento estudantil não as crises e representações se misturaram não souberam se posicionar e que faça uma crítica ao movimento sindical a quem faça uma crítica ao movimento sindical porque também não soube fazer o posicionamento né e aí aparece Marcelo Miranda como salvador da pátria que foi a cada categoria desse estado pedindo a pauta e dizendo eu vou assumir quanto compromisso porque eu fui um bom governador pra um trabalhador da rede estadual né que aí eu fazendo algumas avaliações históricas eu tentava dizer não foi tão bom assim mas não estava ali fazendo campanha pra nenhum dos dois que a categoria escolhesse de forma clara quem pudesse ser né pelo menos o mais próximo daqui que a gente imagina que fosse bom e aí o que que acontece ganha a eleição diante a categoria que vinha com uma pauta previamente amarrada pro ano seguinte porque financeiramente nada poderia ser atribuído por dentro da lei eleitoral que vetava uma série de conquistas da categoria naquela época da greve né nessa condição o rombo do ingerprego aparece onde? dá direito ao se queirinha virar deputado 1 bilhão e 200 bilhões foram investidos aonde? em votos nada mais foi que o deputado mais votado do último eleição e aí foi muito mais que pirulitos viu a gente foi muito mais que pirulitos foram lideranças a preço altíssimo da três pássaros né foram lideranças a preço altíssimos e sabe o que é pior? ou não sei se é pior ou se é melhor porque na verdade eu não consigo mais distinguir alguma coisa da outra estamos num momento de novo em que a greve se defaga e sabe quem nós temos voz na Assembleia? Eduardo Eduardo Siqueira Campos parece brincadeira mas é a verdade que há voz oposição lá que nesse momento o movimento sindical e trabalhadores da educação vai ter que se aliar se quiser ter pelo menos alguém na Assembleia mas está tido que fale por favor pior sem ele né se você está vai ter certo aí eu quero só fazer uma avaliação que aí nós tínhamos um que era tido ditador e outro que era tido falador da pátria volta pro governo e tudo que era de conquista e negociação em seis meses começa agora a ser colocado em cheque e aí é importante fazer só que pegando um gancho sobre a crise a não falar da crise que o Brasil entrou né e é importante lembrar que crise é essa gente é uma crise financeira ora mas a arrecadação continua a mesma ora mas os elementos que entram no Estado continuam sendo os mesmos né que crise é essa que crise é essa só é a crise porque eu não posso cumprir com aquilo que é direito do trabalhador os bancos a cada quadrimestre estão rendendo duzentos por cento em lucros duzentos por cento em lucros que crise é essa se a arrecadação continua se o PIB continua a bater agora as dívidas é que são maiores né as negociações foram maiores pra se manter no poder e o preço recaiu e quem faz o país andar que somos nós trabalhadores e aí o que me preocupa muito mais é porque quando o Brasil aprova o PNL ano passado atribui crescer de cinco pra dez o PIB o recurso do PIB para a educação e cria o lema de pátria educadora e corta a maior fatia do bolo do Ministério da Educação que precisa gradativamente crescer o recurso da educação pra atingir a meta do plano nacional então não é novidade pra mais ninguém que se o plano chegar ao final da década sem se cumprir é porque já tá começando errado né e aí a gente usa o discurso do atual governador do Estado análise de conjuntura pro Estado né tô com o tempo aqui já limitado mas eu vou tentar resumir rapidinho aqui pra não esgotar o tempo e ser justo aquilo que tá sendo definido o governador alega e esse é discurso em qualquer esfera do Estado brasileiro seja município governo estadual ou federal mudou a sigla partidária não posso fazer nada porque o outro roubou tudo esse é o discurso que a gente ouve não dá pra fazer nada mais esse ano nem o próximo ano porque a máquina tá desarrumada tudo que tinha aqui sumiu e aí o Estado do Tocantins no ano passado deixou de investir o mínimo do que diz a lei de educação os 25% do orçamento que eram pra ser gastos religiosamente com a educação não foram aplicados 57 milhões de reais deixaram de ser investidos no ano passado destes 57 milhões 27 milhões sumiram sumiram né se tivesse aflite teria comprovado né professor não teve aflite né então sumiram o que é pior o atual governador identificou o sumiço de dinheiro e sequer sequer agiu juridicamente pra requerer o dinheiro tem ou não tem muita coisa errada a ação que tem aí em curso pra saber onde tá esse dinheiro foi movida pela entidade sindical que aqui o representa tá e aí nessa lógica o Estado se esconde numa sigla infernal pra nós trabalhadores chamada LRF lei de responsabilidade fiscal que diz que o Estado quando chega em 46% dos gastos do Estado com o pessoal acende a luzinha 49% já está no limite máximo se receber pode deixar de receber recursos federais e insulares mas aí é importante lembrar pra pagar direito dos trabalhadores né não tem porque a lei de responsabilidade fiscal não permite mas pra contratar todos os dias os chamados DAS que são os cargos de assessoramento direto o Estado tem e esse DAS é o cargo dos sonhos porque é o cargo que ninguém sabe o que faz ninguém sabe onde trabalha e o salário varia de 3,711 mil reais né esse é o salário é o emprego dos sonhos o Estado recebeu a máquina administrativa o governador recebeu a máquina administrativa com 6 mil cargos DAS 6 meses depois já são 12 mil 12 mil DAS mais 5 mil cargos comissionados e aí eu quero me reportar que o governo federal tem esse pecado também a quantidade de ministérios e secretarias espalhadas tanto o governo federal como o governo do Estado é problema porque serve para apadrinhar os cargos eleitorais e na contramão disso que o Estado fala em governança que agora a palavra que o próprio governador usou ontem em acessar os sites do Estado aí o governador ontem reuniu a equipe dele para discutir a lei de diretriz orçamentária que é para os próximos quatro anos né junto com o planejamento estratégico da secretaria eles trouxeram vários nomes experts dos planejamentos a nível de Brasil que vem para falar a linguagem do governo que vem para podar aquilo que é direitos do trabalhador para isso usa-se a lei de responsabilidade fiscal e o governador usa agora a palavra temos que criar novos mecanismos de governança de boa governança enquanto o processo tenorbreco vinha falando em governabilidade o novo governo apresenta o termo que agora é governança nessa lógica não podemos deixar de falar das alianças políticas que o Estado tem passado e aí eu quero me reportar a três grupos importantes tá vai dar tempo Kátia Abreu Kátia Abreu os sikeristas da antiga união do Tocantins e os marcelistas os marcelistas e sikeristas se misturam vem se misturando como exemplo José Bonifácio quem viu o momento é Siqueira no outro momento por extrema conveniência é Marcelo no meio termo disso ainda é Kátia Abreu porque pra que o filho traga dinheiro pra que banque a campanha e eu continue deputado e esteja ali avaliando quem tá ganhando eu tô junto e essas alianças são problemas porque quem paga o preço disso? nós nós trabalhadores nós pagamos o preço disso e nessa loja pra educação né talvez essa análise conjuntura poderia ser uma crise profunda de depressão e vai sair daqui e salvar coisa ruim né mas ao longo desses seis meses tudo muito ruim porque a Kátia Abreu era o nome que indicaria secretária de educação do Estado a Kátia Abreu nada boba se aliou Marcelo já esteve em vários grupos políticos uma vez criando Siqueira depois com Marcelo garante a eleição do Marcelo Miranda e cria uma estrutura pra indicar as principais secretarias do Estado ou pelo menos aquelas que tem dinheiro educação e saúde boba né bobinha na Reboque disso ela ainda faz uma aliança maldita de um partido que no Estado não tem identidade que é o PT né e coloca a Reboque o PT pra virar Senado pra dar sustentação ao presidente Dilma ela vai pro Ministério na contramão dessa discussão Marcelo tenta dar um freio a Kátia Abreu briga às vezes vem da posse e o nome que vinha do sistema S pra ser o secretário de educação Vila Jara anoitece próxima secretária de manhã não é mais a Kátia Abreu carregou com ela ótimo um grande problema de repente aparece um cenário que muda e vê a indicação de um professor dessa universidade alinhada alinhadíssimo ao movimento sindical e aí aquilo que era muito ruim começa a melhorar poderia melhorar né poderia melhorar aí eu vou falar que a indicação de Adão Francisco poderia ser um bom mecanismo pra nós entra e faz entender a palavra do governador sobre a governança é secretário mas sequer tem a governabilidade ou a governança da secretaria lá dentro tem a tendência da Kátia Abreu lá dentro tem a tendência muito mais forte da Dorinha e um grupinho excluído que o Adão Francisco levou pra dentro da secretaria que tem poder nenhum e o governo não a repórter o governo federal aparece com o lema né Educação Integral e Humanizada esteve aqui nesse auditório o secretário apresentando um novo projeto de educação para os próximos quatro anos né falando de um novo modelo de educação sobretudo humanizada quem esteve aqui não sei quem estava aqui na época o professor o sal ele veio uma noite aqui ele veio fazer uma fala alguns alunos do campo estavam aqui eu estive aqui e fiz uma questão questionei pra ele pro senhor tenho respeito pelo seu trabalho acho que pode ser um viés importantíssimo a sua presença na secretaria se você tiver governabilidade mas eu me preocupo quando você diz que é educação integral humanizada mas no seu projeto se quer tem uma linha falando da valorização daqueles que fazem educação no Estado quem já viu o projeto da Seduc fala em prédios em estruturas fala na composição do agronegócio com a educação fala na composição da estrutura econômica local com a educação mas não se quer se quer cita sobre a valorização daqueles que fazem a educação no Estado né paralelo ao que o governo usa como estratégias né e aí pra finalizar chegamos ao momento do parcelamento dos direitos dos profissionais do Estado do Tocantins aquilo que a lei do Tocantins